Murchicho 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 Especial Copa do Mundo Pois é, Murchicho Especial Copa do Mundo Começou a Copa Olaço, rapaz, essa trilha eu gostei Muito bacana mesmo Parabéns Shark Productions Shark Boy e Rafa Guel Está começando o Murchicho Especial Copa do Mundo Você começou a Copa de Júlio Já vou trazer informação de primeira mão aqui, meu amigo Você não acompanhou o jogo da Rússia? Quanto é que foi o placar? A Rússia brocou 4 a 0 Brocou? Na Arábia Saudita Eu fiquei imaginando, cara, aquele Salamaleco Sentado do lado do presidente russo Sim A Rússia Lapiano Foi 5 a 0, foi não? Foi 4, mano 4 a 0 Lapiano de 4 a 0 A Orloff fez 2 gols Para as coisas E a Zminoff fez outros gols Para de fazer propaganda de quem não paga a gente Não, mas vai lembrar que esses 2 produtos estão na Almarte, hein? É Vai lembrar que esses 2 produtos estão na Almarte, hein? Na final o preço baixa e o São João pra cima, mano Aqui dá jogo no Almarte e também no Bom Preço E o Buxicho na Copa, hoje oficialmente começou o Buxicho na Copa O Buxicho na Copa é um oferecimento da Almarte, mano É, pois é, mais um parceiro com a gente Que é a Almarte que fica em todos os lugares do mundo, hein? Inclusive eu quero pedir perdão publicamente Que eu duvidei do meu parceiro Gil Júnior E da sua capacidade futbolística E aqui peço perdão publicamente Porque a Rússia abrocou 5, mano Tá vendo aí, ó Tô dizendo, abrocou 5 E eu fiquei imaginando o Salamaleco Do lado do presidente russo Trocando várias ideias Um querendo matar o outro Tá ligado, né? É O árabe não tem como, mano A seleção tá rendendo 5 a 0, mano Imagina como é que é esse diálogo Imagina, mas ainda bem que Ainda bem que não foi a Rússia que perdeu, né? O presidente ia ficar chateado Só a gente ia ficar Putin Ah, inclusive falando dos árabes Eu queria mandar um abraço pro meu parceiro Jefferson Zé Paredão Ah, mano, né? Quem pegar perdeu Hoje também, dia 14 de junho Faltam 10 dias para o São João Ah, tá chegando a hora do São João São João, Copa, tudo isso unido Mais do que nunca É, mais do que nunca, bicho Essa fera aí, meu Bom demais, viu? Ó, o que mais você tá tendo hoje? Hoje, dia 14 de comemora o Dia Mundial do Doador de Sangue Ah, inclusive eu tô com a camisa aqui, ó Baiano Sangue Bom da Emoba, véi! Bacana, a camisa representa o parceiro nosso, né? É, inclusive hoje Hoje acabou agora, né? Agora, 18 horas Tem um evento sensacional lá na Emoba Sim Lá no HGE Várias empresas se juntaram Bacana Vários artistas se juntaram Lá tava o Del Feliz Tava o Nono Covêlo também É, em prol dessa causa, mano Muito bem, todo mundo lá apoiando É muito importante Até porque, infelizmente O Emoba precisa sempre E nunca Não só O banco está abastecido Não só nas datas especiais Que a gente fala Mãe do Jô Natal Pois é Em qualquer hora, mano Você que pode doar sangue Você que quer salvar vidas Cola com a Emoba E faça parte dessa campanha especial, não é isso? Isso, meu joão Hoje o dia... 14 também é aniversário, ó Hoje é dia da manicure Ó, parabéns pra todas as manicures do Brasil E pro Gordinho da Saveiro também Inclusive, são três coisas que tem em todo o bairro Sim É, bar Bar Igreja e salão É verdade E em todo salão tem manicure, mano Inclusive as manicures hoje estão com novas técnicas Sim É unha de vidro Unha de vidro Unha de freiras Isso Unha de critérios dégrados Aproveitar então e mandar um abraço pra casa das manicures, né? Só lá do Inhão Como é? Só lá do Inhão Não, sem falar... não É do Inhão A única pessoa ligada a unha que pode morar no celular do Inhão é Zé do Cachão Zé do Cachão Só ele Hoje também é gerussolista, Rony Tá só limpa a mim Então salve aí pro parceiro que tocava violino na Vingadora É, não toca mais não, né? Ele agora tá em outra banda De Rolex O violino do Pocahão Do Inhão da nossa querida amiga Sheila Anunciação Ah, é? Ele tá lá agora Hoje também, Júlio, na mitologia grega Sim É dia das musas Das musas Não por acaso é aniversário da Camila Pitanga Olha só Ela que é uma grande musa Atriz maravilhosa Também é aniversário de outro ator bastante importante Do pescador barrudo É ele que bota umas camisas tipo como o Raoni Musa Ele só dá pra fazer novela se for pra mostrar o peito Se não mostrar, não é ele Não é ele, mano Inclusive, teve uma novela que ele fez junto com o Macaco Chico Eu não sabia quem tinha o peitoral Mais cabeludo, né? Será ele ou Marcos Pasquim? Fazendo aniversário hoje Ai meu Deus, ele é quase Marcos Paim, né? Vale a pena lembrar também, Júlio, que dá pra seguir agora o Buxiço no Instagram Olha É, acho que amanhã tem inaugura de ver, né? É isso? É, sexta-feira Buxiço na web Arroba Buxiço na web E também tem Buxiço no Youtube Youtube.com.br Lá na PiaTNFM Vai ter o que? Vai ter os programas que estão aqui sendo gravados Sim Pelo nosso diretor de audiovisual, Felipe, mano Inclusive, meu parceiro Rafael já comentou aqui no Instagram Que não consegue parar de ouvir o Ao Vivo do Canário e da La Fúria Então você pode conferir todos os programas na íntegra Grava, graças ao nosso Steven Philberg Lá no Youtube.com.br Lá no Youtube.com.br A Copa começou hoje, velho Pois é, aproveitar que eu falei de filmar um beijo pra minha tia Nívia Tia Néia Não, minha tia Nívia primeiro Que é a tia de Lizes E também para minha tia Néa, que é a mãe do nosso Steven Philberg O amor das nossas vidas Tia, saudade das suas laricas E a Copa do Mundo, aí domingo a gente tá lá, né? Domingo a gente tá lá Vai ter churras O que mais, velho? Ó, o tema do programa de hoje é o seguinte Se a Copa do Mundo começa hoje A gente vira o que? Um buchista especial A Copa do Mundo é óbvio O evento como a Copa mexe com a gente Não tem jeito Seja na cidade pelo ex O ex também Ou pelos churrascos com os amigos Para assistir os jogos Naquela pegada filada no tramo Por conta do jogo da seleção, né? Também os bolões que rodam Aquelas apostas maravilhosas As ruas da cidade todas enfeitadas de verde e amarelo O clima da Copa é sensacional Ninguém pode negar, né? Ninguém pode E a gente tá nesse clima já E a gente quer saber o seguinte Quem você acha que vai dar o sangue pelo ex? E por quê? Quem? E não, não é só jogador não, hein? Pode ser um técnico Pode ser, sei lá, um árbitro Pode ser, sei lá, a sua tia que é apaixonada por um jogo da Copa do Mundo Pode ser você que é doador de sangue e vai no Emoba Exatamente Quem você acha que vai doar sangue pelo ex? Olha só, 9, 8, 8, 8, 9, 9, 4, 30 Um par de ingressos tá valendo aí do Arena Bahia Music Pois é, participa com a gente porque ingressos no Arena só na Pia Afinal, RG 22 de Julho lá no Parque de Exposições Com Pelo Amor de Deus, Jorge, Matheus, Simone, Cimara, Matheus e Cauã Sorriso Maroto, Nicole Senna, Duas Medidas e Aldaí Revista Masculina Quem é, pô? Aldaí Playboy Pensei que era GVHC Também tem um par de ingressos para o espetáculo Filho de Meu Pai Cristian Galo, Zito Rocha Sabadão no Teatro Jorge Amado Tem ingressos também para o Melhor Domingo do Mundo Dia 17 de Junho, velho, com quem, hein? Ah, vai ter Samba de Arelê e Convidados na Casa de Pedra E quem é gostosa, maravilhosa, eu sempre quero dar uma pena Ah, Rony, quem é, Rony? A Moana Pizza Tem válgula na Moana Pizza, mano Lembrando que a Moana Pizza é a trilha do Açaí Tudo junto com os melhores sanduíches, pizzas e açaí da cidade no Camilhas Árvores em Vilas do Atlântico 3, 3, 5, 3, 1, 7, 7, 4, 3, 3, 5, 3, 1, 7, 7, 4 e agora Senhoras e senhores Bochecheiras e bochecheiras Eu queria tentar esconder Mas não dá pra esconder o que eu sinto por você Até porque o Araqueto O Araqueto quando toca deixa todo mundo Pulando que nem pico Afinal o Araqueto é bom demais E hoje tem cara nova Ele que já passou na Avenida 7, mas está de volta É, mano Dois as raízes No tambores Da Miranda Que bom estar aqui com vocês Vocês sabem que eu não gosto de vocês, gente Não gosto de vocês Uma bom demais estar aqui que bom ver vocês assim de perto A gente se viu bem rapidinho Não souber a pé tanto Hei também cheguei tarde que eu tava tocando, cheguei depois, falei com o Rauninho de Goni, aí o Dinho já tava, acho que tava indo embora. Tá, bom demais também. E com essa novidade boa, né? Novidade boa agora, de Casa Nova, junto com a Araqueta, junto com a galera, bom demais, bom demais. Como é que você tá se sentindo, irmão? Porque no Círculo de Jorge, né, você iniciou, iniciou um projeto no Círculo de Jorge, que tem essa pegada, né, da nossa música raiz, né, do nosso, enfim, da nossa cultura inicialmente falando musical, né? Agora você tá dentro de um projeto que faz parte desse primórdio, como se fosse o início do próprio Círculo de Jorge, que foi o seu início pra grande Zola Fox na música baiana. Como é que você tá se sentindo em fazer parte disso, velho? Pra mim é uma honra, né, meu Deus. Dona Vera me fez um convite, a Alessandra teve essa ideia já há muito tempo, logo quando eu saí do Círculo de Jorge, pouca gente sabe disso. Olha só. Ela falou, poxa, o que era pra você cantar lá. Mas aí ficou só nessa conversa. Tinha que ser agora. É, exatamente, exato. Aí não tem muito tempo, Dona Vera me fez um, me fez uma proposta, nós sentamos, conversamos e... Eu resolvi, ó, Dona Vera, o que a gente mais, o que eu mais gosto na vida são, são desafios, né? O Araqueta é uma banda, eu costumo dizer que é muito fácil cantar no Araqueta, tem uma banda que só tem sucesso, né? O difícil, na verdade, é, é, é trazer um pouco mais de luz pra essa banda que já tem luz própria. Então, eu tô aqui pra isso, acho que pra somar, todos os cantores que passaram pela banda são competentíssimos, que eu particularmente tenho amizade com todos. Massa. Tô falando isso porque o pessoal, né, independente do lugar que a gente trabalha, onde a gente tá cantando, a gente que é cantor, existe um respeito enorme por todos, eu gosto demais de estar lá com o Gil, com os amigos também. Exatamente, exatamente. Eles fizeram uma contribuição maravilhosa, então é matéria, em nós, e eles saíram da banda, mas ele me fez essa, essa proposta, eu achei super interessante poder fazer parte dessa família Araqueta, né, como você falou, uma coisa interessante, o Araqueta vem de muito tempo. Exatamente. Fazendo show, e hoje a minha responsabilidade é justamente essa, manter o Araqueta com o mesmo sucesso que tinha, trazendo coisas novas, né, trazendo, já tem música inédita que a gente vai tá gravando, olha, quando a gente vai fazer um CD, né, com alçar novos voos junto com o Araqueta. Eu costumo dizer que eu quero levar o Araqueta, onde o Araqueta nunca foi, e quero ir com o Araqueta, que ele me leva também, onde eu nunca fui. Pois é, boa, daqui a pouquinho, da Miranda Araqueta com a gente, você curtindo essa novidade exclusivamente no Bocichu. E daqui a pouquinho, tem sua participação, 988, 89, 94, 30, se você não participar, falta grave, cartão amarelo no Bocichu da Copa. Bocichu é Bocichu especial Copa do Mundo, lá, aqui na Rádio da Gente, seis e dezesseis, e a vez do... Enquanto assim, não é Santana, parece que não é, MC Luizson e DJ Travesseiro, não é Santana, aqui no Bocichu, PICIRICO! Eita, agora 526, inclusive, ó, hoje tem, eita, hoje tem, hoje tem, hoje tem, PICIRICO, lá na Praça Tereza Batista, no Pelourinho, atualizado, é, o vice-jumino, vai ser daquele jeitão, inclusive vai ter, a batedeira da Braba, passa a batedeira da Braba, que momento, hein, Márcio, que é isso, ó, o pessoal tá participando, Júlio, falando o seguinte, que na verdade, quem você acha, que vai dar sangue, pelo Hexa? Por que a gente fez isso? Porque hoje é dia mundial, do que? do doador de sangue, sim, e hoje também é dia da estreia, da Copa do Mundo, na Rússia, 2018, e chupa tudo, porque vai dar Brasil, é, o Brasil é Hexa, já foi, é tudo no sul, já foi, é, o Brasil e o Bahia vão ser campeões, ó, o Lacremão, ah, falando nisso, chupa que o Bahia ganhou do Corinthians, ontem, o Bahia ganhou do Corinthians, ontem, é, era pra gente, boa noite, meus queridos, da Jenny Mendes, do Santa Cruz, certamente a seleção brasileira, rapidinho, clipou aqui, rapidinho, é, deixa eu falar outra parada, a gente apostou ontem, vamos falar pros nossos ouvintes, a gente apostou, eu e a Rony Oliveira apostamos, que o Corinthians, não vai terminar o Campeonato Brasileiro, atrás do Bahia, isso, é óbvio, que eu apostei que o Bahia, esse ano, vai terminar o Campeonato, da frente do Corinthians, gravem essa data, me chamem de Vinha, isso é, todo o Campeonato Brasileiro do Bahia é Vinha, eu falo lá, cremoso, boa noite, me chamo Laís Pérez, e moro na Boa Vista do São Caetano, eu tenho certeza que quem vai dar o sangue da Copa é o Tite, pois ele quer muito esse Hexa, rapaz, deixa eu falar um negócio pra vocês sobre o Tite, eu tenho muito orgulho dele, porque a grande notoriedade do Tite, veio no Corinthians, ele se tornou o Professor Tite, no Corinthians, e é incrível como ele é boa referência, todo mundo fala, de como ele faz, a gestão do time, o Ferreira também, quem? Guto Ferreira, é por isso que ele não tá mais no Bahia, Gordiola, Gordiola foi comer pizza na Casa da Sorra, é olhada muito futebolística hoje, porque hoje é o Buxiche na Copa, é o Web de um Júnior, ou na Web do que? Buxiche na Copa, o Ferreira Copa do Mundo, que é o oferecimento da Almarte, do que? Almarte, preço baixo, seus Júnior pra cima, que dá jogo, Raulio Oliveira, olha só, e também no Almarte, também no bom preço, assim, velho, tem áudio aqui, para soltar o áudio, do ouvinte Piatã, solta aqui, solta o Leandro, o Buxiche está sendo patrocinado pela Almarte, vamos lá, vamos soltar aqui, Fala galera da Piatã, boa noite, boa, quem vai dar sangue, o Exa, quem vai trazer o Exa pra gente, é Gabriel Jesus, Gabriel Jesus, porque só Jesus salve, dá o filho, vai salvar todo mundo, inclusive o Exa, boa, boa fé, é o Alex de Fernando Exa, você vai desacreditar Jesus, jamais, só quem tem Jesus no time, é o Brasil, é o Brasil, olha só, Tatiane Mendes, ela mora na Santa Cruz, certamente, a seleção brasileira inteira, vai dar o sangue, pra trazer o Exa pra nós, pois os jogadores estão maduros, e focados, e só por isso merece a nossa alegria, hoje o Júnior Futeal, o Futeal de Futeal de Vermelho, vai solta aí pra gente ouvir, ok, a gente que fala é bem, quando tá voando, e aí, boa noite, galera do Buxiche, quem vai dar o sangue, né, pra qualquer povo brasileiro, que mesmo sofrendo, vai dar, muito apoio a essa seleção, rumo ao Exa, boa, boa, sou o Brasil, com muito, com muito, com muito, com muito, são vocês, tá vendo aí, o pessoal, vem com a gente, é, eu tô vendo aí, 981, 89, 94, 30, quem você vai, que você acha, que vai dar, pelo Exa, o que você acha disso, eu tenho certeza, que é o pedido do Neymar, vai ser eu, quando eu boto, minha cueca amarela, já foi, pô, a cueca amarela, você lembra, você não entra em nada, você lembra que o Neymar, se contundiu, se machucou, nas últimas fases da Copa do Mundo, tá certo? Levo, aquele corumbiano, descarado, aquele, aquele, quebrou todo mundo, no meu pete, então, com certeza, ele tá, esquema saiadinho, tá cheio de ódio, tá ligado, pra poder ganhar essa Copa, que com certeza, vai ser do Brasil, mas hoje, estamos recebendo, uma outra estrela, assim como o Neymar, eu estou nessa, eu só caio, menos que ele, quando eu tô andando em bola, mas ela vem, mas sempre da Miranda, da Miranda, tá no Araqueta, Araqueta, do Banda Baiana, Bahia, do Banda Baiana, que tem o que, é do estado da Bahia, que tem o que, o time Bahia, e o time Bahia, que foi campeão, em cima do time de Pelé, e o time do Santos Santos, que é o mesmo time de quem? De, de, do pedido Neymar, do pedido Neymar, o menino Neymar joga, não parecia de irmão, mas foi o time que revelou, revelou Neymar e Neilton, ao mesmo tempo, Neymar e Neymar, salve Neilton, queremos você aqui, queremos você aqui, hoje tem da Miranda com a gente, novidade no Araqueta, conversamos com o Dan, pra saber como é que ele se sente, no bloco anterior, mas agora eu já quero música, eu quero ouvir, e o que a galera vai encontrar, nos shows do Araqueta, esse timbre diferentão, já tem o sucesso do Ara, já vão ter músicas novas também, que a gente já está trabalhando nisso, quem manda daqui a pouco, em primeira mão, vou cantar um pedacinho só, faz aquelas que não podem faltar no show, vai, vamos lá, Araqueta ao vivo, com o Dan Miranda, não dá, não dá pra esconder, o que eu sinto por você, Ara, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá pra esconder, o que eu sinto por você, Ara, não dá, não dá, não dá, não dá, só sei, que o povo estremece, as pernas desobedecem, inconscientemente a gente dança, as mãozinhas então embalançam, quando passa eu vou atrás, só sei, que o Araqueta é bom demais, e eu, e eu, e a e a o, 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 dancei, eu quebrei, balancei, vibrei, o Araqueta me fez dançar, jogue as mãozinhas pra o ar, dancei, eu quebrei, balancei, vibrei, o Araqueta me fez dançar, jogue as mãozinhas pra o ar, e a e o, e a e a 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 e a o, e a e a e a o, o Araqueta ao vivo, danada nova cara no Araqueta, é a pô, ele dança divinamente bem, parece, parece uma lagarta de fogo, você joga a sala assim, eu não queria um canal no youtube, é o drag dance, o drag dance, é, mas que vozeirão ainda, meu deus do céu, obrigado meu irmão, que vozeirão cara, vim cá, me diz uma coisa, a formação da banda, dos músicos, é a mesma, como é que funcionou essa troca? Na verdade, alguns músicos, aqui do Ara, vão continuar, e alguns da minha banda também, tão chegando, que massa velho, uma galera que, que queria sair, outra galera que queria ficar, inclusive eu agradeço mais essa confiança mesmo, dos músicos que resolveram ficar na banda, e agradeço também a confiança do, se você tá indo, se tiver um lugar pra mim, eu quero ir, que legal, isso é legal pra caramba, agora não, era tema de copa, montou a seleção dele, que legal, inclusive eu já quero saber, se tem previsão, de quando a gente vai ver o Araquito, com essa nova cara, com o seu timbre, conta pra gente, primeira mão, na verdade, eu fiz um projeto de forró, foi tudo muito rápido, fiz um projeto de forró, chamado Damiranda Juninho, e aí a gente já tava com a agenda de junho, toda fechada pro São João, já começa a fazer show agora sábado, e aí só para no início de julho, então a partir do dia 3 de julho, oficialmente eu sou o cantor do Araquito, já tô, esse mês eu ainda vou ter que continuar com esse projeto, mas o projeto, inclusive eu coloquei uma música do Araquito, em forró, lógico, já pra começar, soltando aquele teaser, do que vai acontecer a partir de julho, exatamente, mas a partir de julho, e o nosso primeiro show vai ser no Armazém Hall, a gente ainda não sabe a data, mas o primeiro show, andando na frente da banda, comigo na frente da banda, vai ser no Armazém, e assim que tiver a data, eu já passo pra vocês, e aí dos senhores e dos ouvintes, se não for parecer, não for parecer, não for parecer, o primeiro programa a revelar, que o Brasil cantou do Araquito, revelando de forma extraordinária, Gil, eu quero um tema polêmico, rapidinho aqui, agora é polêmico e sério, sim, polêmico e sério, rapidinho, é ontem, o ator no sacramento, foi baleado, confundido por um assaltante, no centro da cidade, pela polícia, o cantor, o ator, Leroy no Sacramento, é um ator mega premiado, ator que há muito tempo, já está aí nos teatros da vida, e não só no teatro, como em séries, já gravou Besouro, já gravou Apaió, já gravou tanta coisa, tanta coisa legal, já foi tão importante, e é na verdade, pra cultura, a cultura baiana, e ontem, infelizmente, foi baleado, confundido com um bandido, casos como esse, acontece, entre aspas, confusão, confusão, acontece no Brasil inteiro, direto, diariamente, e ó, eu me sinto na obrigação de falar, porque assim como, assim como, o Neno, eu sou também mais um neuro, que também tem, passa na pele, e sente coisas como essa, no nosso dia a dia, então a única coisa que eu quero, gente, primeiro, parem, pelo amor de Deus, vamos parar com isso, a gente está sofrendo, há muito tempo, e pode mais, com essa brincadeira, de confundir preto, com um bandido o tempo todo, é verdade, é importante falar, que a polícia deu o parecer dela, a corrigidoria, já ouviu os policiais, inclusive, eles vão continuar trabalhando, só que com acompanhamento, psicológico, respondendo em liberdade, o que é lei, ainda é importante ressaltar, a lei faz com que eles respondam, em liberdade, o Leno vai ser escutado, pela polícia, amanhã, graças a Deus, o estado de saúde do Leno, ele tomou dois pontos, na contorrilha, segundo os policiais, eles atiraram para o chão, e o estilhaço da bala, acabou pegando no Leno, mas, eu tive até na coletiva hoje, lá no Teatro Vila Velha, o bando do Teatro Lodon, fez a coletiva, e ele não estava nada bem, nem conseguiu falar, totalmente abalado emocionalmente, não só ele, mas com a Cássia também, que é uma outra atriz, que fez o Apaió, junto com o Leno, enfim, a situação é bastante complicada, infelizmente, esse caso, aconteceu com um cara, que tem total notoriedade, né, mas, felizmente, se não fosse, exatamente, se fosse um pai de família qualquer, enfim, a polícia, talvez não tivesse nem mais história, para contar, até porque, meu amigo, a gente sabe, que o tiro, isso aí, é claro, o tiro é a última distância, quando não tiver jeito, aí sim, você usa a arma, e segundo o testemunho, não foi o que aconteceu. Fica aqui, nossa mensagem positiva, para o Leno, e para todos assistam, não passarão, hein, 9889-9430, participa com a gente, quem você acha, ou melhor, quem você acha que vai dar o sangue pelo Exxon, daqui a pouquinho, tem a arqueta, o Dan Miranda aqui com a gente, agora 6h37, a Undai Playboy, opa, atração da arena, é isso aí, eu pensei que você ia falar outra coisa, fala aí, atração da arena, atração da arena, obrigado, Marilha Mendonça, 12 horas, aqui no Muxichon, na Piatra Infêmea, a rádio da gente, agora 6h47, e o pessoal participando com a gente, através do WhatsApp, 98889-9430, fala pra gente aí, o que algum ouvinte pode ganhar ainda? Olha, hoje tem de presente ingressos para o Arena Bahia Music, dia 22 de julho, no parque de exposições, vai ter Jorge Matheus, Simone Simada, Matheus do Calão, Sorriso Maluto, Língua das Medidas, é o da Ripley Boy, vai ter também ingressos para o Filho de Meu Pai, sábado, Cristian Bel e o Leozito, feras da internet, fala minha galera, feras da internet, Cristian Bel e o Leozito, dia 16 de junho, lá no Teatro Jorge Amado, ingressos para o Melhor Domínio do Mundo também, e o palco está voando a pinta, o pessoal que está participando com a gente, deixa eu soltar um áudio aqui, vai rapidinho, fala galera do Bustia Show, aqui é Matheus do Oxi que Resenha, fala Matheus, esse sangue, nessa Copa do Mundo, é a seleção da Suíça, já que a bandeira, representa uma ambulância, já que a bandeira representa uma ambulância, figuraço, Matheus Gonzalez, canal Oxi que Resenha, com meu parceiro Júnior Leal, inclusive gravei um vídeo lá, do Dia dos Amorados, eu e a minha cremosa, Mário Brasil, tá sem Brasil, corre lá no YouTube, sucesso aí gente, hoje eu quero mudar até a trilha, a trilha? quero mudar a trilha, você vai botar o que cara? bota aí vai, meu Deus do céu, isso, boa noite, primeiro vou falar, o que ela falou, certo? o que? os jogadores que vão dar sangue, nessa Copa, são o craque Neymar, Neymar, e o grande William, William, e essa Copa já é nossa, em nome de Jesus, eu acho que ela tá falando, não de o cara lá de cima, deve tá falando, do nosso jogador, é pra glorificar de pé, irmãos, aumenta um pouquinho a trilha, aqui, isso, sabe quem tá mandando essa mensagem, Júnior? quem? ela mora na Itapuã, o Whitney Paula, mentira, não, o Whitney Paula, o Whitney Paula, o Whitney que não é o riso, não é o Whitney Paula, a Megínia, Deus, eu fiz muito bullying, Whitney Paula, Whitney Paula, Whitney Paula, daqui a pouco eu tenho mais participação do ouvinte, hoje tem Dan Miranda, Araqueto, nova linha de frente, no comando de Dan, e a gente trazendo, nessa novidade aqui no Boxuxo, meu parceiro, o seguinte, você falou que em julho, é o start do Dan Miranda, na frente do Araqueto, mas já tem música nova, vai ser trabalhada, toca pra gente, só um pedacinho, só um pedacinho, vai, não me dá quento no Boxuxo, vai, vem, 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 vem Curtir o som do ar Vem pra se dar bem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Ao som do ar aqueto Chega mais que é que tem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Curtir o som do ar Vem pra se dar bem Vem, 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 vem Vem, vem Ao som do ar aqueto Chega mais que é que tem Quando escuta o seu toque me deixa todo arrepiado É um misto de amor e alegria no meu coração O balanço que essa banda traz é diferenciado É a Bahia toda traduzida em nossa percussão É história demais, é amor transbordando alegria É o som do ar aqui tem um batuque que traz a magia e o tambor A batida que bate certeira é a nossa magia Traz o povo seguindo a avenida carnavalizou Vem, 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 vem Curtir o som do ar, vem pra se dar bem Vem, 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 vem Ao som do ar aqui chega mais que é que tem Oh 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 A música é linda. Felizmente o tempo está correndo e a gente tem que acabar o programa, mas eu preciso, gente, não só elogiar a música, que é incrível a versatilidade do artista, né? Você vinha de um outro estilo de composição, mesmo tendo o samba reggae, tendo a música da Nádia Baiana, mas é incrível como essa música é cara do Araqueta, né, mano? Sensacional. Muito boa, dou aí. Aproveita e deixa as redes sociais do Dan e do Ara também, mano. Pronto, vai lá, arroba a banda Araqueta, que é o insta da banda, vai ter agenda, a Alessandra vai estar passando também tudo pra todo mundo lá, junto com o Cris, tá certo? Pra contratar a banda, pode passar o número? Claro. 7 1.99123-4508, 99123-4508, vai falar com o El Pássaro, com o Sabiá, 7 1, não se esqueçam, o meu é arroba Dan Miranda M. Boa, né? Também que eu vou estar colocando a agenda da banda. Não se esqueçam que a partir de julho, todos vocês, meus amados e amadas, queridos, cremosos e cremoses, estão todos convidados, você dois também, que são meus irmãozinho. Claro, muito obrigado. Tem uma muita paz, saúde, muito Axé e muito Araqueta na sua vida daqui pra frente, viu, velho? Parabéns, você sabe que a gente deseja de todo o coração que você tenha mais sucesso nesse novo ciclo aí, né? Que onde você pisa, com certeza, boas energias estarão. Obrigado, João, e André, voltamos junto. João, vamos rapidinho, resultado? Vamos dar presente pro vizinho, até, vai. Ah, boa na pizza, o válsse da boa na pizza, sai pra ela, que é rival do Bahia, vitória! Vidó, Galário, João! Ai, vitória! É, rapaz, igual o melhor domingo do mundo, sai pra um santo. Mentira, mora no santo. A Laís do São Caetano! Beijo, Lalaí! Ela vê a onça todo dia, ganhadora do filho do meu pai, Adriana de Sussuarana! Vai, curte Leozita e Christian Bell, já chamado! O bairro que já foi também o nome de um presidente do nosso país, é o bairro da ganhadora do Arena Bahia Music, Alana de Tancredo, né, amigo? Eu pensei que tinha criado um bairro com o nome de Lula. Não, dessa vez não. Beijo pra você, cremosa, parabéns pelo presente, amanhã tem mais seis da tarde aqui na Piatã. Tchau, tchau, gente, até amanhã, amanhã é sexta-feira, o último buchiche da semana. Lembrando que eu volto às três, uma tarde livre, tchau, tchau. Buchicho Buchicho